Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, torcedores e torcedoras do Inter, né gente? Infelizmente para o Laio, a noite não terminou tão bem assim, né? O Fortaleza foi derrotado, não conseguiu ultrapassar o Botafogo, não conseguiu retomar novamente a liderança do Brasileirão, né? Isto pode acontecer eventualmente, mas era uma oportunidade realmente muito importante para o Laio, porque a respeito de estar com alguns desfocos importantes, né? Também, o Inter também tinha desfocos importantes nessa partida, né? Claro que neste caso, a qualidade do elenco do Inter é bastante relevante, né? Contudo, o esquema tático do Fortaleza é muito melhor, tem tido resultados muito melhores também, virtude do esquema, em relação ao Inter, né? Então, bom, o fato é que o que explica o jogo não foi nada disso, o que explica o jogo, na minha opinião, foi questão de leitura de jogo, né? Sobretudo do técnico Rom Pablo Voivre, do que hoje, né? A respeito de ser um técnico tão importante para o Fortaleza, o grande Voivre aqui tem acertado muito, errou, hoje errou muito feio. Nessa partida, sobretudo nas alterações, né? Não somente por isso, também por leitura de jogo, né? Mas as próprias alterações, que também fazem parte da leitura que ele faz sobre o jogo, né? As alterações foram terríveis, né? Terríveis e explica muito aí essa derrota da equipe. Mas também é importante, neste caso, a gente sempre falar do vencedor, né? O vencedor também tem os seus méritos, embora o Inter não tenha feito uma boa partida, uma partida interessante, uma partida... Agora, o Inter quis ganhar muito mais o jogo do que a equipe do Fortaleza, né? E quando eu falo isso, eu não estou perdendo de vista o fato de que o Laio pode e consegue fazer esse tipo de jogo, às vezes, sem a bola. A questão é que esse jogo sem a bola e com um menor percentual de posse de bola não foi muito bem executado no dia de hoje, né? Este é o ponto. O Laio pode perfeitamente jogar sem ter um percentual maior de posse de bola. Pode jogar dando espaço e dando campo para o seu adversário, mas conseguir jogar melhor do que jogou hoje, né? E, efetivamente, o jogo do Laio não foi bacana, não foi legal, né? Então, aqui eu não me confundo com alguns comentaristas que falam bobagens, né? Mas, embora eu tenha muita concordância com alguns comentários do Cabral Neto em relação à partida, né? Em relação ao Voivra, em relação às observações que ele fez contra o Caleb, às observações que ele fez também contra as alterações do Voivra, que foram, como eu já falei, terríveis, né? Bom, vamos lá, né? Antes de chamar sua atenção para o fato de que este vídeo aqui tem um patrocínio da OXBET, que é a casa de aposta que é importante para o meu trabalho, se você realmente curte uma aposta esportiva, eu sugiro que você use o link que está nos comentários fixados para você se cadastrar lá na OXBET e coloque também o código promocional OXJOSA para você ter direito aí a um bônus de até 3 mil reais no seu primeiro depósito, tá, gente? A OXBET é a mais confiável casa de aposta do mundo, né? Entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos sem nenhuma burocracia. Curtiu uma aposta esportiva? Então use ali o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá na OXBET e coloque o código promocional OXJOSA, tá? Não fique apostando em qualquer caso de aposta por aí não, aporte naquela que é a melhor, né, gente? A mais confiável é a OXBET, tá bom? A OXBET, tem outra? Não tem! É o OXBET, tá bom? Beleza? Dá essa força lá, portanto. Vamos lá, olha, o jogo terminou com um número de finalizações ali muito parecido, né? É, curiosamente, as duas equipes finalizaram muito, né? O Inter finalizou 16 vezes, o Laio 12 vezes, parece que foi um jogão, né? Não foi. Não foi. Curiosamente, as equipes que em alguns momentos se portaram muito defensivamente, também falharam muito ao permitir com que os seus adversários finalizassem muito. O Inter começa o jogo aí sim, né, com um jogo bem protagonista, né? Chegando muito facilmente ali à área do Fortaleza, embora também, neste mesmo primeiro tempo, o Laio também tenha conseguido dar boas estocadas ali à defensiva colorada, né? Contudo, o Inter conseguiu fazer o gol, conseguiu fazer um gol com o Alan Patrick aos 21 minutos, né? Esse gol, na verdade, materializa esse domínio do Inter nessa primeira parte aí da primeira etapa e, ao mesmo tempo, finaliza, encerra o domínio do Inter sobre o Fortaleza. Aí, a equipe começa, na verdade, a ceder espaço, a equipe fica muito acomodada no jogo, né? E permite aí um certo crescimento do Fortaleza, que não é um crescimento contudo, marcado pela qualidade, mas é um crescimento marcado pela ausência do Inter. O Inter praticamente se retira do jogo mais ofensivo, do jogo protagonista e da campo, da jogo, da moral para a equipe do Laio. Ela tem suas chances, quase faz um golaço ali com o Lucas Sacha, né? Absurdo que seria aquele gol ali, né? Não faz ali pouco tempo depois. Também um golaço, um voleio do Tite na área, empata o jogo no final do primeiro tempo. Esse empate poderia ser tudo o que o Fortaleza justamente precisasse para voltar para o segundo tempo de uma maneira sensacional, brilhante, detonando ali a equipe do Colorado, né? Um gol, contudo, no final do primeiro tempo, talvez tenha sido tudo o que o Fortaleza não precisava ter conseguido. Porque a equipe do Laio vai para o intervalo e a qualidade do Voivra, na conversa do Voivra, é terrível. É terrível. Provavelmente, né? Ele acaba conversando com os jogadores, né? E dando a entender que o empate poderia ser interessante porque a postura do Fortaleza no segundo tempo é deplorável, né? A equipe não consegue, não ataca muito. A equipe não vai muito para o ataque. A equipe fica concentrada muito no segundo texto do campo. E ali, sobrevivendo, sabe do que, gente? Sobrevivendo, sobretudo, dos lançamentos, né? Do grande Pochettino, né? Que, inclusive, faz um lançamento perfeito ali para o Lucero, né? O mercado chega antes da bola. O Lucero até dá um toque ali no Lucero, no mercado, para tentar desestabilizar o Zagueiro do Inter. Mas o Zagueiro do Inter consegue chegar antes e mandar a bola para escanteio. Este lance aí foi fruto desse grande lançamento, desse grande lançador, desse grande passador, de um dos melhores meio-campistas que atuam neste momento no Brasileirão, que é o Pochettino. O que faz o Voivra? Tira o Pochettino. Tira o Pochettino. Tira o Pochettino de campo, não consegue entender absolutamente nada do que fez o Voivra. E ele coloca em campo, gente, para jogar o Martínez, né? Como disse o Cabral Neto, poderia colocar o Caleb. Por quê? Porque o Caleb, neste caso aí, ele geraria ações muito mais protagonistas do que o Martínez, que, embora consiga fazer esse tipo de jogo, né? Eu discordo um pouquinho quando o Cabral fala, é um jogador defensivo e tal. Não, ele tem ações defensivas, mas ele também consegue ser um jogador, né? Que pratica ações mais protagonistas, ações ali de construção. Quem conhece o Martínez, e acha que o Cabral não conhece, né? Muito bem. Sabe que ele é capaz disso. Porém, o jogo que ele tem feito no Fortaleza, né? E aí acha que o Cabral tem o olhar somente para o Martínez no Fortaleza, né? E aí precisa estudar um pouco mais, né? A participação dele no Fortaleza não tem sido uma participação desse jogador meio campista, protagonista desse volante que consegue construir, desse volante que consegue desequilibrar, né? Esse Martínez do Laio é o Martínez que não era recomendável para esse jogo, porque é o Martínez, sim, ele sim, no Fortaleza, defensivo com ações defensivas, um jogador que não consegue fazer a diferença. Então, o Voivra retira... Meu Deus, por que ele foi retirar o melhor jogador da equipe? Não consegui entender. Estava com um problema físico? Aí tudo bem. Precisamos saber, né? De repente a entrevista coletiva vai explicar isso aí, se alguém perguntar, claro. Por que que ele retirou o jogador pochettino, que é o jogador cerebral capaz de fazer mudar completamente o jogo, né? Então ele coloca em campo o Martínez, que é um jogador que, enfim, não consegue fazer muita coisa, não consegue ter nenhuma grande criatividade, enfim. E ele coloca em campo... Aí sim, aí pra mim foi um erro terrível. Ele coloca o inexpressível e Mano machuca, né? No papel aqui de analista, evidentemente, que muitas vezes eu vou errar, né? Porque se há uma grande qualidade no técnico do futebol, é ele apostar no jogador, acreditar no jogador, né? Seria muito interessante se o Voivra também acreditasse em alguns jogadores que foram embora no Fortaleza porque ele não acreditou, né? Né? Enfim. Mas sempre é bastante interessante o técnico acreditar no jogador. Agora, tem hora que a crença, né, se configura numa ilusão infantil, inclusive, né? Quando, por exemplo, se acredita muito no Machuca a partir daquilo que o Machuca tem entregue para o Fortaleza. Esse jogador, lamentável, gente, ele é inexpressivo, né? E não tá conseguindo realmente... E acho que depois de tanto tempo fica muito difícil acreditar que um dia esse jogador vai apresentar algum tipo de reação, né? Jogador acomodado, que parece que não tá nem um pouco preocupado com a sua própria evolução, tá tudo muito bem e o técnico continua acreditando nele. Errou tudo, absolutamente tudo. Quando ele entrou no segundo tempo, ele errou praticamente tudo. E o seu Martínez também foi muito mal. Então essas duas substituições do Voivras foram terríveis, né? E aí o que ele faz, gente? Ele tenta resolver tudo isso, melhorar tudo isso, fazendo outras alterações ali, já nos acréscimos praticamente, né? Então nos acréscimos ele tenta... Aí ele coloca o Caleb, né? Aí nos acréscimos ele coloca quem, gente? O Eros Mancuso, né? O Tinga horrível. Muito mal, né? E aí nos acréscimos ele coloca também o Eros Mancuso. Vai lá, Mancuso, vai lá e resolve o problema. Vai lá também, você, Caleb, e resolve o problema. Ah, professor, tudo isso nos acréscimos? É, nos acréscimos. Vai lá e resolve tudo isso. Você percebe como o Voivras errou? Então, na verdade, ao errar muito, ele acaba assinando muito. Também colocou o Kaiser, né? Também ali nos acréscimos, né? E aí, evidentemente, que ele assina muito também por essa derrota do Fortaleza. Embora a equipe do Inter tenha buscado muito mais a vitória, embora não tenha conseguido muita qualidade nessa busca, mas tenha buscado muito essa vitória. E acho que foi importante para o Inter, sobretudo, o fato de que o segundo gol foi feito ali pelo menino Prado, né? O Gustavo Prado, que é um garoto, foi o primeiro gol dele, né? Garoto ali da base, acho que tem 18 para 19 anos, né? Não sei se já chegou a fazer 19 anos, mas é um garoto realmente muito interessante, né? Ali do... Assim como o Matias, né? Que na base detona, né? E que parece que sentiu muito hoje a camisa, né? Não serve bem na partida, não. Agora, de qualquer maneira, vitória importante para o Inter, né? Que sobe na tabela, precisa subir na tabela. Não tem um menor cabimento com esse elenco. O Inter está numa posição tão mal, né? No Campeonato Brasileiro, né? Neste momento só tem um Campeonato Brasileiro. Tem obrigação de melhorar e subir nessa tabela, né? Quanto ao Laio, infelizmente, o Laio perdeu a grande oportunidade. Outras virão. Nem tudo está perdido, né? E quanto ao Voivre, que errou muito hoje, vai ter dia que ele vai errar mesmo, né? Está tudo mais ou menos bem, professor. O caso é entender os erros, né? Aceitá-los, né? E tentar não praticar mais. Neste momento, importa muito que não fique fazendo ali, passando um pano não para os próprios erros, né? Porque ele errou e ele hoje assinou também. Além do Inter ter assinado pela sua vitória, o Fortaleza também assinou pela sua derrota e pela vitória do Colorado. Tá bom, gente? É isso. Grato pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final. Tchau. Tchau.